Iniciando a entrevista coletiva com o zagueiro do Botafogo, Diogo Silva, que chega para reforçar esse elenco do Botafogo para 2023. Diogo, a primeira pergunta, como foi o jogo treino contra o Novo Horizontino? Nesse esquema de três zagueiros, você prefere jogar mais pelo lado ou mais centralizado? Bom, foi um treino muito bom, acho que deu para ter um parâmetro daquilo que nós viemos fazendo durante os treinamentos. Foi nosso primeiro jogo, então foi um bom teste para a equipe. E eu não tenho preferência, comecei treinando pela direita, mas no decorrer dos treinos o Paulo foi me colocando mais centralizado, então eu deixo para ele escolher qual é o melhor lado para jogar. A segunda pergunta para você, Diogo, você traz o seu currículo passagem pelo futebol português, fale à coletividade tricolor o que te trouxe de volta ao futebol brasileiro e ao Botafogo. Sim, fiquei por duas épocas no Ju Vicente, então foi um tempo muito bom, onde eu aprendi bastante coisas. E o fato de o Botafogo ser uma grande equipe e também disputar bons campeonatos foi um fator relevante para eu estar aqui hoje. Quais as informações que você teve do Botafogo para acertar com o clube? E já trabalhou com algum jogador do elenco? Sim, eu já trabalhei com o Tarek, com o Mantua e alguns outros que se passaram por aqui, todos me deram um feedback muito bom do clube, então não tive dúvida nenhuma quando surgiu a oportunidade, pois eu sei da grandeza que é o Botafogo e estou muito feliz de estar aqui hoje. E a última pergunta para você, já são quase cinco semanas completas de treino, como você vê a preparação do Botafogo até agora? Cara, a gente vê se preparando bem, né? Chegou muitos jogadores novos, então a gente teve esse tempo para se conhecer, né? Para entender o jeito como cada um joga, então está sendo muito bom, o ambiente de trabalho é muito bom, então isso faz com que a gente se une mais rápido e aprimore mais rápido aquilo que o Paulo vem pedindo para a gente fazer.